Brasil quer só manteiga na venda do gato Pipoco com mais um vídeo Pessoal Eu vim falar aqui desse aumento de limite aqui do C6 Pessoal Sensacional pessoal Esse rapaz aqui Ele autorizou aqui gravar esse vídeo Ele tá com o nome negativado no Serasa Veja só pessoal, ele no limite dele ele aprovou o 100 conto Aí ele começou a movimentar a conta Passou pra 550 E agora chegou aqui Os 10, os 2 O seu aumento de limite aumentou Pessoal, veja só aqui Eu vou mostrar o Serasa dele Nome sujo também Aqui ó, eu clico aqui em cima Veja só Aumentou de 550 para 1100 Drobou o limite pessoal Sensacional O nome da feira é Jessé Só manteiga na venda do gato Veja aí pessoal Saiu de quanto? Que eu disse 550 para 1100 Desconto aí no C6 Bank Pessoal, confira só o nome dele aqui ó Aqui em cima Olá Jessé Aqui ó, ele tá com uma dívida aqui Ele já caducado né A dívida é 2678 E para pagar com desconto E para pagar com desconto fica 556 Ele diz que não quer pagar Não vai pagar É do Itapé É da Itapé Não é o que? Itapava né O score dele tá lá embaixo 403 Tá vendo aí pessoal? Nome negativado É o aqui em serviço né Nome negativado aí No Serasa Mesmo assim o C6 Bank aí Aumentou o limite dele Para Para É 1100 reais aí No C6 Bank É por isso que eu digo pessoal Viu? Ah Pipoco Tem cartão para negativar Digo tem não Viu? Você só sabe fazendo Tentando E arriscando Então aí ó A dívida dele aí é 556 Eu não sei se ele vai pagar agora né Porque agora dá para pagar Dá para pegar esse dinheiro lá Na metade do dinheiro E pagar esse valor com desconto né 556 Estou gravando aqui no celular né Que ele autorizou Para dizer a vocês Que está negativado Viu? Não baixa a cabeça não Tente pagar Suas dívidas Negociar né Ele aqui dá para pagar Não passa se não quiser agora né Porque tem um limite agora De 1100 conto Dá para Dá para tirar 500 600 reais E pagar essa dívida Mesmo com desconto né Já que não pode pagar tudo né Que é 2600 e pouco É Com desconto fica por 556 reais E fica livre Aqui ó Vai renegociar Deixa eu ver É aí ó Uma está atrasada né É o número do contrato Crédito de Direito do consumidor Valor da dívida total De dívida É 2000 É Um desconto Bom aí né pessoal Para negociar aqui ó Vai negociar Aí a vista Fica 556 Índia parcela Até em 12V Em 12V Fica caro Tá vendo aí pessoal A dívida do rapaz aqui É conta atrasada né No CPF É acordo Né É porque quando Faz acordo Complica mais né pessoal É 79% De desconto Mesmo assim a Índia Ele conseguiu ser aprovado aí No 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 cartão aí Do CC Bank Aprovado com 100 E agora 1100 de limite aí Sensacional O CC Bank aí Mostrando que Pessoa Usando direitinho Ele vai Aumentar seu limite Também né pessoal É um limite embaixo É Mas 1100 Para quem está Negativado Já é grande coisa Né pessoal Valeu Um abraço Até o próximo vídeo É por isso que eu digo Não existe cartão Para negativado Agora se você tiver coragem Sentar o dedo E recomeçar E pagar o que deve Dar certo E boa sorte Uma boa noite Para todo mundo E até amanhã Eita Que hoje foi corrido Viu E vídeo com força aqui E o CC Bank Que continua gêmeo Aí viu pessoal É Minha amiga Helena Araújo Membra Saiu de 200 Para 14 mil reais Aí o CC Bank Valeu Brasil Até o próximo vídeo Pim Pim Pouco dos cartões Para o Brasil e o mundo Abraço Se inscreva Comente Vamos para frente Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente Aquele abraço